A gente volta falando do segundo turno das eleições 2024, vamos girar com notícia, nossos repórteres já estão aqui posicionados e eu vou abrir agora com o Matheus. A gente está na reta final das eleições, os eleitores já devem ter escolhido o candidato, nós teremos o segundo turno em três cidades, Matheus, Goiânia, Aparecida e Anápolis. Deu tempo de avaliar bem o que a gente quer e quem a gente quer para comandar essas três cidades. Exatamente, viu, Manu? Agora, reta final, agora é hora do eleitor levar em consideração aquilo que mais agrada a ele em relação a propostas, em relação a ideias do que os próximos prefeitos dessas três cidades poderão oferecer. Por isso que a gente veio conversar com o cientista social e professor da Universidade Federal de Goiás, o Luiz Cignates. Luiz, o que o eleitor deve levar em consideração agora, segundo turno? O cenário já está um pouco desenhado do que a gente vai ter nessas três cidades. O que a gente pode analisar em relação a isso? Bom dia, Priscila. Bom dia, bom dia a todos. O eleitor deve considerar, sobretudo, a experiência e a capacidade que o candidato no qual ele vai votar vai ter de realmente gerir a cidade. O segundo turno não é aquela coisa simplesmente da preferência pelos candidatos entre si. A característica específica do segundo turno é que o eleitor vai às urnas sabendo que desta vez ele está elegendo o prefeito. Então, aquele que obtiver mais votos vai ser o prefeito. Então, esse voto é um voto de muita responsabilidade. A gente tem o segundo turno em três cidades aqui do estado. Goiânia, a capital, a aparecida de Goiânia e também a cidade de Anápolis. O cenário está basicamente desenhado nessas três cidades. Como que a gente pode analisar isso? Aparentemente, vai ser bem tranquilo, né? Esse segundo turno, geralmente, é mais tranquilo. É, o segundo turno é uma eleição menos disputada do ponto de vista, assim, das... As agressões são bem menores. É uma eleição mais polarizada, é uma eleição mais nítida para o eleitor. Aqui em Goiás, em algumas cidades dessas três, as eleições já estão mais ou menos estabelecidas. Em Goiânia, a coisa ainda tem alguma dúvida, mas parece também que já está numa fase de estabelecimento. A gente só espera que o feriado não atrapalhe e as pessoas tenham a disposição, a disponibilidade para irem até as urnas a fim de votar, né? Nós estamos aí, aqui em Goiânia, num feriado prolongado. Isso indica que a possibilidade de uma abstenção ou de uma ausência do eleitor nas urnas é bem maior por causa do feriado. Mas a gente espera que o eleitor tenha consciência de que essa é uma decisão importante. Eleger o prefeito de Goiânia é algo muito importante. Nós tivemos nessas eleições um eleitor que estava profundamente insatisfeito com a administração atual e isso chama muito a atenção para a responsabilidade que nós devemos ter no sentido de depositar o voto e escolher o prefeito mais certo, o prefeito que for melhor das candidaturas que estão aí postas. Professor, eu já vou te perguntar justamente sobre isso. É um detalhe interessante, né? Que nas três cidades onde teremos o segundo turno, teremos novos mandatários, né? Serão novos prefeitos. Aqui em Goiânia e Aparecida, por um motivo em particular, né? Os prefeitos não se reelegeram, não puderam se candidatar e em Anápolis por conta do segundo mandato do atual prefeito, né? Imagino que os eleitores também têm que pensar sobre isso, né? Agora vai ser um novo prefeito, uma nova gestão. Exato. Quando a gente tem um prefeito no cargo que vai ao segundo turno, o eleitor já sabe mais ou menos se ele prefere a continuidade ou se ele prefere a mudança e aí a eleição fica mais tranquila para o eleitor decidir, né? Ele pode julgar, ó, estou satisfeito com a administração, não estou satisfeito com a administração e aí ele decide o voto dele. Nesses casos, aqui em Goiás, não. Todos os candidatos são candidatos de renovação, digamos assim, e isso torna a eleição menos definida na cabeça do eleitor e é por isso que, é por isso que eu disse no início, o eleitor deve procurar o candidato que tenha experiência administrativa, o candidato que tenha melhores propostas no sentido de desenvolver os equipamentos públicos para servir a cidade, tem que demonstrar uma capacidade maior de gestão da coisa pública. Não é um voto que você possa decidir por causa de uma amizade, por causa de uma preferência, por causa de uma ideologia qualquer. Nós estamos escolhendo um administrador, né? A cidade... E são cidades muito importantes. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, são cidades grandes, são cidades influentes, são cidades muito importantes. Daí a importância da responsabilidade desse voto. Agora, uma dúvida de muita gente é em relação ao voto desse segundo turno, né? Quem não votou no primeiro turno pode votar agora sem problema nenhum? Tem que justificar, tem que fazer alguma coisa? Porque muita gente fala, poxa, eu não votei, agora eu não posso votar. Como que é isso? Não, não. Cada eleição é uma eleição. Você não só pode, você deve votar. O voto no Brasil, por lei, ele é obrigatório. Então, qualquer cidadão que tenha o título de eleitor, que tenha condição de votar, ele deve ir às urnas, salvo o caso dele não estar na cidade, aí ele pode justificar ou ele está com algum impedimento de maior monta. Mas o voto é uma obrigação. Então, se você não foi ao primeiro turno, você vai ter algum problema lá com o cartório, com o cartório eleitoral no sentido de resolver esse problema, caso você precise da certificação eleitoral, mas deve ir sim no segundo turno. Não tem nenhum impedimento, não há nenhuma relação e a justiça eleitoral nem tem qualquer controle. Quem foi no primeiro turno, quem não foi. Então, cada eleição é uma eleição diferente e mesmo que o eleitor não tenha ido no primeiro turno, ele deve comparecer sim às urnas no segundo. Obrigado, viu? Professor Luiz Ignates, cientista social, professor da Universidade Federal de Goiás, trouxe então esse panorama do segundo turno das eleições, tanto aqui em Goiânia, quanto em Aparecida e Anápolis também. Viu, Manu? Então, tem que priorizar mesmo as propostas, né? Buscar aí o candidato que melhor atenda aos anseios da cidade. E, ó, lembrando, gente, não votou no outro turno? Pode votar nesse. Procure as urnas, né? Vai exercer o seu direito ao voto. Manu, volto com você. É importantíssimo isso, né, Matheus? Obrigada, viu, pelas informações. Agradeço o nosso entrevistado também aqui pelas orientações e esclarecimentos.